Esse é o Mandelão dos Fluxo, é daqui pro mundo, respeita! Mete, mete, compressão, mete, mete, compressão Ah não perdoa, ah não perdoa, a cheira é cada novinha Ela brota na base, ela vai tomar sem gracinha, toma, 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 toma na pepequinha, toma, toma, toma Toma na pepequinha, toma, toma, oi toma, ó Toma na pepequinha, oi toma, oi toma, ai Toma na pepe, ai não perdoa, ai não perdoa A xereca da novinha É o DS de novo, ai cê gosta né? É o DS de novo, ai cê gosta né? Daqui tu tá com tesão, daqui tu tá com tesão Daqui tu tá com tesão, daqui tu tá com tesão Mete, mete com pressão, daqui tu tá com tesão Mete, mete com pressão, daqui tu tá com tesão Mete, mete com pressão, mete, mete com pressão Ai não perdoa, não perdoa, a xereca da novinha Ela brota na base, ela vai tomar, sem gracinha Toma, 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 oi toma na pepequinha Ai não perdoa, não perdoa, a xereca da novinha É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né?